As melhores marcas de lentes para seus óculos, as melhores e mais modernas armações com preços imbatíveis, você só encontra nas óticas da gente. Óculos para perto no seu grau, até o grau mais 4, por apenas R$ 99,90. Isso mesmo, R$ 99,90. Óticas da gente, óculos sob medida para você. Rua Emílio do Coman 167, Loja B12, Edifício Comodoro, lateral ao Vazia Shopping.